Bom, meio-dia e 47, uma hora boa pra gente falar de comida, né? Foi lançada hoje de manhã a 13ª edição do Festival Gastronômico de São Simão. Mais de 30 mil pessoas devem visitar a cidade de quinta até domingo. Fernando Dantas. O peixe vai ser o prato principal do Festival Gastronômico de São Simão, que chega à 13ª edição nesse ano. O evento foi lançado no Palácio das Esmeraldas e começa já na próxima quinta-feira. A previsão é que a cidade receba mais de 30 mil pessoas de vários locais de Goiás e de outros estados até domingo, dia 1º de abril. Segundo a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de São Simão, o festival já é uma tradição na cidade e neste ano está com um novo formato, valorizando a cultura local. Todos os anos nós temos shows no palco principal e mais uma vez nós estamos dando uma ênfase na cultura e no artesanato de São Simão e da região mesmo. Segundo o prefeito de São Simão, o festival é responsável por movimentar e fortalecer toda a economia local. Gera emprego e renda e gera para as pessoas uma condição de ter uma vida melhor no dia a dia. De acordo com o presidente da Goiás Turismo, assim como São Simão, várias cidades vão sediar esse tipo de evento em 2018. Hoje o estado de Goiás tem o maior circuito gastronômico do país, então nós vemos aí com muita felicidade, com muita alegria, os investimentos que são feitos nessa área. Os Correios lançaram também um selo em homenagem ao Festival Gastronômico de São Simão. O governador Marconi Perillo participou do evento e fez questão de ressaltar os investimentos do governo na cultura e turismo em Goiás. Goiás é o terceiro estado do país com mais investimentos em cultura. Se nós formos colocar proporcionalmente, juntando o que a gente gasta com cultura, na Goiás Turismo, na Seduz e na Sede, nós somos o estado que mais investe em cultura no Brasil, proporcionalmente falando.